Olá e sejam muito bem-vindos, eu sou o Mac, galera, bem-vindos de volta à Europa Versailles 4, jogando com o Navarro, mais pra ter vocês comigo. Galera, sério, essa série aqui continua por causa de vocês, tá? Tá bem interessante na minha parte também jogar, com certeza, só que o acompanhamento da série, de certa forma, tem caído muito, tudo bem? Então se você quer que essa série continue, cara, continua deixando seu like, continua deixando os comentários aí, pedindo por mais episódios, isso é muito importante, tá? Conforme for o respaldo de vocês, a gente continua a campanha, tá certo? Então bora pra jogatina. Galera, eu vou pedir pra você descer, deixar o like, né, se inscrever no canal, vou deixar o link aqui do meu canal de programação na descrição aqui do vídeo, e eu quero te contar o seguinte, sabe esse site aqui, onde eu digo que vai ter minha mentoria fechada e tal, você pode se matricular lá e tudo mais? Bom, até agora, eu acho que vocês sempre pegaram o link fechado, provavelmente no dia que você estiver assistindo esse vídeo aqui, o link vai estar aberto, ou no mínimo vai estar acontecendo o meu evento lá no canal de programação, onde vou entregar um projeto prático, fantástico, que no mínimo vai te adicionar muito conhecimento sobre programação e ainda vai ser um projeto maravilhoso pra você ter no seu portfólio. Então dá uma acompanhada, depois no final desse projeto eu vou abrir a mentoria, tá certo? Vou abrir mais uma turma nesse ano, fica muito ligado, se você quer se tornar um profissional, tá, da área de programação, área de desenvolvimento de aplicações, cara, vem comigo, eu tenho muita coisa pra te mostrar, tá certo? Então fica ligado que com certeza ou a matrícula tá aberta ou tá rolando o evento onde você tá aprendendo coisas muito profundas aí de programação, tá certo? Vamos lá galera, é o seguinte, vamos continuar nossa jogatina aqui, eu meio que planejei aqui várias coisas pra fazer, só que eu estou preocupado com a quantidade de dinheiro que a gente tá fazendo, tá? 21 Ducatsus, pra ser muito sincero, eu acho pouco, eu acho que isso ainda vai ajustar, né, que isso a gente vai fazer mais, mas eu resolvi que eu vou desenvolver esse lugar aqui, pra gente pegar um pouco mais de trade efficiency, tá certo? Então vamos desenvolver esse lugar aqui, com grana mesmo, isso aqui já vai uma bela grana, ok? Além de desenvolver aquele lugar ali, né, eu gostaria de colocar mais um nível, só que se eu colocar mais um nível, como vocês podem reparar, vou até esperar aqui pra vocês verem, olha só, então isso aqui entrou com mais um nível, agora pra ativar mais um nível eu vou gastar 5.100, só pra ativar a construção, tá vendo? E esse último nível aqui era um nível interessante, que ele me dá global trade power e me dá mais 5% de trade efficiency, eventualmente eu quero ele, só que daí seria muita grana colocada em um único projeto aqui, então por enquanto a gente vai dar uma segurada, isso aí tá ótimo, a gente ainda tá fazendo pouca grana, tá vendo? Outra coisa que eu quero fazer, eventualmente a gente vai evoluir aquilo ali, tá galera? Só pra deixar claro. Vamos aumentar aqui a grana de taxa de outros lugares assim, tá? Porque realmente o dinheiro aqui é uma parada que eu estou preocupado, pra ser muito sincero, deixa eu ver se tem manpower aqui, nenhum lugar exatamente de manpower, deixa eu ver, é, realmente não tem muita coisa aqui, tá certo galera, o que que nós vamos fazer então? Nós vamos dar uma segurada, tá? Nós vamos dar uma segurada na grana aqui que a gente tem e tal, porque eventualmente vai aparecer alguma coisa pra gente fazer, né? Na pior das hipóteses a gente ataca os, os outro derps de novo, né? Eu acho que esse cara aqui, ele consegue lidar com isso aí, eu espero. Velotes católicos, pra ver se virem. Deixa essa galera aqui se posicionar, todo mundo se reposicionando aqui, tá ótimo. Isso é um navio de coisa, né? Tem esse navio chegando pra cá, você tá indo do lado errado, velho, eu não quero você aqui, bota a real. Na real, na real, você deveria estar, era, aqui, vem pra cá. Deu o blood, aqui, 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 tu é deficiente, tu é deficiente, tu é deficiente é bom, tu é deficiente dá mais dinheiro, tá? Faz muito sentido ganhar mais tu é deficiente, dá bastante dinheiro mesmo, tá? Ah, 4, 4, 4, só tempo, a gente tá fazendo uma bela grande. Eu vou pegar esse exército aqui, meio muito, mas tudo bem, pode ser. Pega esse exército aqui e traga ele... Aqui pro porto. Estou ok. Vocês vão quebrar na metade, porque um dos caras vai ficar aqui, e o outro cara vai bloquear em outro lugar. Então, não deve ter líder, enrolar um líder aqui e bloquear esse lugar aqui, tá ótimo. Além disso, vocês... Quero levar todo mundo? Acho que sim, acho que na real quero sim. Vocês vão pra cá. Legal. A galera tá... Acho que eu tava levantando soldado, tá aí uma coisa que eu nem me lembrava. Deveria ter alguma coisa em mente, eu confesso que eu já me esqueci o que era. Então, a gente tá assim. Ah, vou ganhar um monte de local em RAS e... E particularis em Orense. Orense? Onde é isso? Orense, ok. Ah, sim. A gente quer esses pontos aí, eu quero... Ah, esses pontos de absolutismo. Vai fazer muito sentido pra gente. Essa colônia tá crescendo. Ah, falando em colônia crescendo... Deixa eu fazer isso aqui, porque senão eu vou esquecer, galera. Eu já tinha olhado isso aqui e eu já tinha esquecido de novo, tá? Eu quero fazer nossas colônias começarem guerras aqui. O Vinland ou Sweden? O seu... Não, o Valdemar não aguenta o tranco aqui, não. O Tássio aguenta. O Tássio aguenta. Colveta Federation... Deixa eu lembrar quem que é esse cara. Colveta Federation é quem? Esse cara, né? Tá bom, então... Ataca aqui. Legal. Deixa eu só lembrar uma coisa aqui. Valdemar, você tem quantos... Quantos exércitos? 12k só. E Vinland tem 29. Valdemar não, velho. Isso é ruim, tá? A gente vai ter que intervir nisso aí, de certa forma. Vampirão. Não vai atacar ninguém. Chumzinho, ele só tem gente grande pra atacar, né? Áustria e Roland. Não rola nenhum nenhum outro. Wolf Bullion. Não tem ninguém pra atacar. Bruno Carvalho, acho que tem. Acho que tem. Nurean, whatever. Fábio Siqueira, tem alguém? Não tem ninguém. Pa Ferreira tem. Pa Ferreira tem. Já tá em guerra. Você entra em guerra junto com os caras? Você não tá em guerra, não, velho. Tá zoando, Pa Ferreira? Tá Ferreira zoando o rolê, rapaz? Você não tá em guerra, velho. What the hell? Você não tá em guerra. Mentira, ele tá em guerra junto com uma galera lá em cima. Não sei como, mas tudo bem. Então deixa o cara aí. Ele resolveu declarar a guerra dele sozinho. Aparentemente ele é... O dono do próprio nariz aqui. Você... Eu fiz errado, né? Eu fiz bobagem. Fiz bobagem. Esse cara eu quero aqui. Você eu quero aqui, ó. Você eu quero ali. Fiz bobagem. Não, 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 não. Não, não, não. Agora sim. Agora sim. Esse cara tá subindo lá. Tá subindo. Mano. Ok. Agora a gente clica aqui. Aqui, ó. Legal. Beleza. Cuidamos isso aqui. Agora você volta pra cá. La Bantia. Acesso militar desses caras. Não quero. O cara que tá passando pro outro lado. Tá de boa. Galera que tá se reunindo. E tá tudo sossegado, né? O cara ficou aqui. É. É isso. É isso. É isso. Ah... Então você veio pra cá. É isso mesmo. Deixa eu dar um tipo de consolidez aqui. Deixa eu te consolidez em você também. Deixa eu te consolidez em você também. E é isso, né? São esses caras terminarem de se posicionar. Mais 20 de... Ah! Terminou o Curtain Counter. Muito bom. Deu ganho mais 20 de absolutismo máximo. Tá vendo? Então isso aqui, galera, vai me permitir a ter um absolutismo muito alto. Tá certo? Agora sim a brincadeira começa. E a gente vai fazer muito dinheiro também. Então agora sim a brincadeira começa. Tirou os subjetos aqui. Quero só comigo. Subir uma coisa aqui. Eu gostaria de subir um pouquinho mais, meu... Não tem nenhum lugar exatamente que eu consiga sem ter... Sem ter problemas. Muito pouco absolutismo. Não sei se vale a pena. Muito sincero. Ah, galera! Outra coisa. Ainda bem que eu me lembrei. Eu tenho que clicar nisso aqui. Antes de declarar essa guerra. Eu tenho que evoluir esses... Esses pontos aqui. Mais algum... Não são esses dois. Vai me dar um pouco mais de trade power nessa região aqui, tá? Um pouco mais de trade power aqui significa mais dinheiro. Acho que era só isso mesmo. Deixa eu ver outra parada. Talvez aqui seja uma região interessante de se construir... Tá? Exatamente marketplace. Aparentemente não é uma região interessante. Aparentemente aqui já tá lotado de marketplace. Vamos ver. Trade Depot. Aparentemente também não vale a pena. Ah, não vale a pena, não. Tá bom. Então a gente já tem tudo aí que a gente queria ter. Legal, galera. Legal, legal, legal. Tem a galera se posicionar. Tá todo mundo posicionado. Pegar uma coisa. Tá, tem esse forte aqui, né? Já tá bloqueando aqui. Esse cara já tá aqui. Esse cara já tá posicionado. E você, povo, vem aqui pra Cáceres. Agora sim. Esse cara tá lá em Córdoba, né? Ok. Ah, eu posso declarar a guerra em você e chamar Portugal aqui como Kobligent. Nós vamos declarar... Na real, eu vou declarar em Portugal. E eu vou declarar por Lisboa. Não faz sentido. Eu vou chamar a Estela aqui em Kobligent. Ok? Vou fazer isso. Você vai pra cá. Na real, vou até fazer assim. E esse cara, infelizmente, eu não consigo vir aqui. Eu tenho que vir quebrar esse lugar aqui primeiro. Bem como... Estou posicionado aqui também. Você... A gente vai... Vou fazer isso aqui da maneira que tem que saber fazer. Granar chegando e tal. Deixa eu ver quantos soldados esse cara tem. 24 cartas, 35. Tá de boa, né? 200 tucatos? 19 navios? Ah, tem uns early carts aqui mesmo, olha. Ok. Eu quero pegar vocês. Deixa eu colocar um buenas... Whatever aqui. E você vem pra cá. Thank you. E você faz upgrade aí. Eu acho que não tem por que não fazer upgrade. Legal. Vem pra cá. Vou pegar aqui do cara ali. Ok. Guerra aqui é importante pra gente. Thank you. Ok. Maravilhoso. Essa galera espalhando aqui. Vou ver isso aqui. Tá lá. É isso. Agora eu tenho que bloquear ali. Perfeito. Agora sim. Clean fabricado. Clean fabricado. Isso aqui eu acho que vai ser rápido. Então, esse cara aqui já tá dominado. Infelizmente, vocês estão fazendo zoeira. Eu vou clicar aqui, porque isso aqui vai demorar tipo A de Eterno. Vou tirar metade desses caras aqui pra não ficar sofrendo atrito. E o próximo cara que eu gostaria de declarar a guerra seria em você. Quanto exército você tem? 24k. Não tô vendo os 24k aqui. Mas você tem aí uma quantidade, né? Uma certa quantidade. Você tá em guerra justamente contra... Esse cara? Quem é esse cara? Um cara lá do outro lado. O que você tá fazendo aqui? Filho da mãe. British. Island aqui. What the hell? Isso é ruim. Não posso deixar esse cara expandir, não. Vamos declarar essa guerra aqui? Nem Holstein, nem os Estados Papais vão ajudar esse cara. Meu Deus. Meu Deus, coitado. Eu vou pegar como objetivo... Onde eu tenho? Aqui, né? Vou pegar esse cara aqui como objetivo. Acho que estou ok. Ok. Vamos pra cá. Na real, eu tenho que pegar esse exército aqui. Acabar com esse cara aqui primeiro. Acho que é um solidente. E agora, deixa eu espalhar essa galera aqui. Pronto. Cara, eu fiquei sem soldados aqui pra fazer exército. Você tá zoando. Olha o tamanho disso aqui. O que é real? Tá, né? Eu devia ter prestado atenção nisso aqui. Porque olha a zoeira que esses caras estão fazendo aqui embaixo. Meu Deus do céu. Desligou, mas já foi. Uh! Meus navios aqui tomaram? Velho do céu. Eu deveria ter prestado atenção nisso. Deveria ter prestado atenção nisso. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Normal, galera. Quando você tá batalhando em várias frontes assim, tá? A chance de, enfim... Batalhas acontecerem. Você não tá prestando atenção. É grande. De contas, é muita fronte pra você tomar conta. Tudo bem. Nós mostramos o que acabou de acontecer. Beleza. Você ativa isso aqui. Shift Consolidate. Tá ótimo. Zony Shift Consolidate. Tá tranquilo. Vem pra cá. A gente pega aqueles caras lá. Sinceramente, não faz diferença não. Na terra se fazendo zoeira ali. Tá ótimo, né? Enquanto tá ótimo. Deve batalha naval. Eu queria que não, mas tudo bem. Vamos pra cá. Vamos pra cá. Ok, agora as batalhas devem estar acontecendo. Ok. Vamos pra cá. Perdendo um pouco de manpower nessa brincadeira aqui. Veja o que aconteceu com sucesso. Vamos tentar pegar o máximo de províncias que nós pudermos agora sem... Sem pisar muito no caso desses caras, né? Eu me lembro, galera. Que tem... Tem uma... Tem um Great Project. Eu não me lembro exatamente qual agora. Que me dava... War Score vs Other Religions. Esse seria um Great Project bem interessante esse tema. Mas eu não me lembro onde ele tá agora, pra ser muito sincera. Eu sei que ele está disponível pra mim. Eu poderia evoluir esse cara agora. Eu optei por não evoluir ele justamente pra gente conseguir um pouco mais de grana. Porque a gente tá precisando de um pouco mais de dinheiro. 110 do Catos. Por exemplo, já é uma bela grana pra gente começar a brincar. A trabalhar lá. Peguei as caras pra cá. Aqui eu peguei um monte de... Coisa. Tá legal. Pode vir... Pra cá. Tá fazendo aquela zoeira ali. Isso aqui não vai cair nunca. Mesmo quebrando forte, olha quando não demora, né? Porque é um forte nível 7. Roma demora mesmo pra se fazer 6. Pior que não tem muito que a gente possa fazendo. Realmente é... Simplesmente... Segurar. Isso aqui já foi, né? Make com você já foi. Eu quero... Seria bem interessante... Se você me concedesse... As províncias fora. Vamos ver. Vamos pro isso aqui. Isso aqui. Isso aqui. Hum... British Salt África é bem interessante. Também. Com certeza. Não dá isso aqui tudo, vai. Aqui, talvez... Eu quero essas... Essas províncias fora... Fora... De... De Britain todas. Porque eu não quero... Ficar brigando por elas depois. Aí tem... Esse lugar aqui que a gente tem um... Um Core. E depois eu vou ir aumentando a quantidade, né? Vou focar aqui também. Agora aqui. Aparentemente todas essas outras são aqui. Isso aqui eu não preciso agora. Falei interessante pegar essa aqui. Porque eu também tenho um Core nela. Isso aqui já dá 55 de War Score com 251 pontos. Isso aqui mudaria 49 de... Na verdade, 12 de Over Extension. Posso pegar essa Over Extension aí tranquilamente, né? Falando em pegar Over Extension tranquilamente. Deixa eu dar a Handel com isso aqui. Essas 5 pontos e aumentar em um ponto o meu absolutismo. É exatamente o que eu quero fazer. Aumentar o meu absolutismo. Ok, ok, ok. Tem alguma coisa aqui pra gente clicar. Eu ainda não posso jogar esse cara fora. Você vai até 52. Que daí dá pra tirar outros privilégios. Isso é bom. É, por enquanto é isso, né, galera? O que eu vou fazer? Eu vou encerrar esse episódio. Porque eu preciso pensar um pouquinho aqui. Nos próximos passos. Nós vamos ter várias guerras pequenas agora pra realizar, galera. Pra ser muito sincero, tá? Várias guerras pequenas agora pra realizar. Tem que tomar muito cuidado com essas... Cara, o Japão tá colonizando aqui. What the hell, o Japão? O Japão é um cara que eu vou ter que atacar daqui a pouco. Porque senão ele vai começar a me dar muito trabalho, tá? O Japão com certeza é um cara que eu vou ter que declarar guerra daqui a pouco. E fora que ele tem um dos melhores... Ele tem um... Ele tem algumas das melhores Great Projects aqui, tá? Esse Great Project aqui, por exemplo, é maravilhoso. Se eu não me engano, é você. Esse cara aqui é muito bom também. Porque dá 100% a mais de war de taxa, né? Basicamente vocês mesmo. A gente tem alguns Great Projects aqui que são maravilhosos. A gente quer pegar esses Great Projects aqui. Porém, também esse aqui, se eu não me engano, é bom. É ok, é ok. Ah! Se eu não me engano, você, Ayutawa, tem um bem interessante aqui, ó. Ah, esse de Ayutawa aqui a gente quer muito. Quer... Divino impacto, dispensão agressiva, várias outras coisas. Governed Capacine. Definitivamente essas coisas a gente quer, tá? Todos os de Governed Capacine, não esquecemos. Galera, é isso, tá? Vou encerrar. Espero que tenham gostado. Mais pra vocês, vocês comigo. Um abraço do Akam. E até a próxima. Tchau, tchau.